Vamos embora, simbora, dá a bolachinha, simbora, assim que eu gosto, quem tem pedra toca pedra, valeu lourinho Vamos embora Uma sociedade da sociedade, uma sociedade da sociedade, eu sou uma geradinha, exports Eu vejo as mãos da sociedade Eles sempre fazem Bora compartilhar, bora Robertinha Vai dançando com a Bini Womas Simbora E já não há true, true, true Yeah, Sampai Já já tem uma especial pra eles José Vitor Brohaia Tchau, tchau Segura Bora Castelo do Vinil, bora Domingas Alô Sandra Marley Seja bem-vinda, amor Bora, Rose Compartilha Simbora Eita, Lourinho Matando a broca Simbora Bora, Robertinha Bora, Robertinha They always make Promises Mini Uma Bora, David Brito Valeu Marley Richard Já não há true, true, true Yeah, Sampai Yeah, Sampai Oh, Tchau Bora, Rose Oh, yeah Oh, Tchau Oh, yeah Come on, come on, come on Tira essa Bora viajar Seqüência Vini Woma Elisabeth Lago no comando As pedras da Vini Woma As pedras da Lion Vibes Só das bolachas Não sai da